Oi gente, tudo bom? Bom, estamos aqui no canal agora para bater uma prosa boa, né? Falar dessa experiência que eu vivi esse mês, que foi retornar para Orlando. Então o pessoal fica curioso, saber como é que foi, ainda mais eu falo demais inglês, né? Mas foi muito divertido, foi uma experiência muito boa. Ah, se inscreva agora no canal, já vai dando like, ativa o sininho, que vocês vão ver quanta coisa bacana que aconteceu. Bora lá! Bom gente, como eu falei, foi a minha segunda vez lá para Orlando. Nós fomos alguns anos atrás, mais precisamente uns sete anos atrás, se não me engano. Eu acho que dá isso mesmo, foi em 2017. O Enzo estava na faixa de oito anos e o Arthur tinha um ano. Só que a gente acabou não levando o Arthur, até mesmo porque era a primeira vez que nós estávamos indo, não tinha experiência nenhuma, já não fala a língua, né? Que nem o português fala direito, imagina falar inglês. Mas foi uma experiência muito bacana. E a partir disso, o Arthur foi crescendo e a gente sempre falou, olha, quando tiver uma idade boa, né? Entendendo melhor as coisas, a gente retornará. Então, há dois anos nós estamos programando essa viagem. Porque precisa programar, porque não é uma viagem simples, não é uma viagem longa, né? E todo mundo sabe que o Teatro da Padroeira também é um programa que ele é ao vivo todo domingo. Então, para isso também eu tive que solicitar um domingo para que eu pudesse esticar melhor a viagem. porque a primeira vez na ação nós ficamos sete, acho que nove dias. Mas aí foi final de ano. Foi, a gente foi, acho que no dia três. Ah, foi final de ano. A gente voltou alguns dias antes do Natal. Porém, o custo, ele acaba sendo muito maior. Aí esse ano a gente também se programou em relação à questão da escola, dos meninos, para que não atrapalhassem tanto e a gente acabou ficando lá treze dias. Mas foi uma experiência incrível. A vez passada eu tinha levado essa minha roupa, acabei não usando, fiquei com receio e dessa vez falei, não, eu mereço tirar uma foto comigo, como vocês podem ver aí. E é claro, a gente aproveitou demais. Mas a gente foi em várias partes e tanto o Arthur como o Enzo. O Enzo é aquele negócio, né? Ele já tinha ido, reviveu momentos, lembrando de coisas que ele era pequenininho, viveu de novo, muito bacana. E o Arthur uma experiência nova. Assim como a Karina também, como já havia ido. A Karina ajudou demais, porque ela compreende muito mais essa questão do inglês. não fala tanto, mas já compreende. E dessa vez o Enzo, já maior também, com 15 anos, já tinha uma compreensão maior da língua, né? Entender mais. E eu já não entendo nada, porque eles falam rapidinho. Eu também não presto atenção. E o meu é bem basicão mesmo. E o Arthur foi uma experiência muito bacana. Que foi no primeiro dia, nós fomos no Epcot, que é um dos parques, é um dos maiores. E andamos o dia inteiro e tal. Aí no final da noite, no final tem um espetáculo que é de fogos, de luzes. E foi muito bacana. E quando a gente percebeu logo que terminou, o Arthur se emocionou. Chorou bastante, ficou ali uma meia hora chorando. E a gente também, é claro, porque está em família. Quando a gente está em família é muito gostoso. E naquele momento também, quando a gente voltou lá pra casa, onde nós estávamos ficando, eu estava pensando, imagina a gente quando é adulto, a gente já cria expectativa nas coisas. Agora imagina ele com oito anos, há dois anos nós preparando, a todo momento falando, de repente ver tudo aquilo que na cabecinha dele ele imaginou ou criou, e aquela expectativa toda, e de repente ele estava vendo tudo aquilo sendo concretizado ali naquele momento. Então foi uma emoção muito forte. É claro, como eu falei de adaptação, a gente até que foi bem. Eu, como eu falei no meu inglês, eu realmente não falo quase nada, nada, nada. Mas é um, nem sei o que eu falava. Eu falava uns coisas que não existiam. Então, mas é muito divertido. Então foi uma experiência muito boa. E já agradeço a todo mundo, porque a gente não realizou só isso em família. Graças a vocês também, que acompanham o nosso trabalho, todas as cidades que a gente vai, acompanham a gente na TV. É graças a todos vocês também, então, porque vocês fazem parte da nossa família. Então, o meu muito obrigado, o Deus e o Pai, viu? E foi realmente muito, mas muito bacana. Na vez passada, a gente optou em fazer, foram dois voos. É que tem dois trens, né? Uma é conexão e outra, não me lembro o nome. Mas sei que a gente pegou duas aeronaves. A gente pousou em... Agora não lembro nada da cidade. Ah, foi uma cidade aí que nós paramos e depois pegamos outro aeronave. Dessa vez, nós fomos direto. Só que, até em termos de custo, ficou melhor para a gente ir por Miami. Então, a gente não sei se está aparecendo, vou tirar o trem. Foi por Miami. Então, nós fomos de voo direto para Miami. De Miami, a gente já tinha a moça nos esperando, que é o pessoal da Rental Card, nos esperando lá, Adriano. E a gente foi para Orlando. Então, de Miami a Orlando de carro, deu uma média de umas 3 horas e meia, 4 horas. E para voltar, foi a mesma coisa. A gente voltou um dia antes, né? E dormimos em Miami, porque o outro voo era logo pela manhã. Aí a gente veio direto. Só uma média de 8 a 9 horas de voo. Então, foi uma experiência muito bacana da gente fazer e pegar esse voo direto. E, é claro, eu senti falta muito de comida, que eu gosto de comida, arroz, feijão, macarrão, né? Uma carninha. Lá é muito esse negócio, é fast food, né? O pessoal gosta demais disso. Então, eu senti muita falta. Mas lá em Orlando, especificamente, exerce muito, mas muito brasileiro. Então, tem vários restaurantes brasileiros. Eu não aguentei, tive uns dois dias, eu fui comer em restaurante brasileiro. Porque, para sentir de novo o sabor da nossa comida. O local onde a gente ficou, na verdade, era um resort, mas o local que a gente estava, ficou é tipo uma casa mesmo. Tinha dois quartos, sala, cozinha, um fogãozinho. Tudo dejeitadinho, para a gente se acomodar em família. Então, foi uma experiência muito bacana. E, qualquer dúvida que vocês quiserem ter aqui, ou quiser perguntar, pode perguntar aqui. Depois que, depois, eu gravo um vídeo, respondendo o que vocês gostariam de saber. Mas, eu queria dizer que, realmente, foi especial, né? Estar em família, realizar o sonho, que nem eu realizei o sonho, que eu queria tirar foto comigo. Eu tirei, eu de Tony, né? O Arthur de ir pela primeira vez, o Enzo de voltar, a Karina de voltar, né? Tem um parque que é o Magic Kingdom, que é o do Castelo, eu acho que, né? A Karina se sentiu lá uma princesa e eu, Shrek. Mas, foi muito bacana. Então, é isso, um pouquinho, para vocês aí, de como a gente se sentiu, de viver essa experiência, novamente, na Irlanda e que, agora, venham mais viagens, que a gente possa realizar mais sonhos em família, porque a gente tem que sonhar, sonhar e correr atrás para poder realizar esse sonho, tá bom, gente? Muito obrigado, se inscreva no canal, dá um like, ative o sininho e, um beijo, aproveita, depois desse vídeo, já acesse outros vídeos aí, tá bom? Valeu, gente! Valeu, gente!